Um peixe enorme e cartilaginoso governa seus arredores com uma mandíbula muito estranha. Este é o Hilocopria, o massacre da serra elétrica dos oceanos pré-históricos. Depois de um século de suposições coloridas, a tomografia computadorizada de alta qualidade revelou o que realmente está acontecendo dentro da mandíbula estranha de Hilocopria. A maioria dos restos deste monstro marinho são os dentes fossilizados em um padrão espiral como se fosse uma concha de amonita. De fato, quando foram encontrados pela primeira vez, pensava-se que esses fósseis eram algum tipo de concha amonita bem exótica. Esses arranjos de dente hoje são chamados de vertícilo dentário. Desde o século XIX, os paleontólogos se perguntaram onde essa perplexa lâmina circular se encaixava nesse monstro marinho e como ela realmente foi usada. Uma nova reconstrução virtual em 3D proposta em 2013 indica que o verticílo dentário é uma estrutura única de mandíbulas inferior que ocupava todo o comprimento de arco mandibular. Isso significa que em vez de se estender além da mandíbula inferior e se enrolar sob o queixo como havia sido sugerido anteriormente, o verticílo cresceu dentro da mandíbula inferior. Assim como os tubarões têm várias fileiras de dentes que são continuamente substituídos ao longo de sua vida, o Helocopriar tinha uma fábrica de dentes ocultas na mandíbula parcial inferior. Certamente, é muito similar a um tubarão, mas não é e nem mesmo está na linhagem que se tornou os verdadeiros tubarões. Basicamente, ele tinha um único dente em que o comprimento e a altura excedem 50 centímetros que está posicionada em sua mandíbula inferior e ao se encontrar com a mandíbula superior, formava um mecanismo de corte muito preciso. As espirais dentais teriam cerca de 150 dentes e à medida que a mandíbula do peixe crescia, aumentava a quantidade de dentes também. Esse arranjo dentário proporcionou um mecanismo de corte eficaz para os dentes serrilhados em forma de lâmina. Esses mesmos dentes que pertenciam a uma espécie descoberta em 1980 sugerem que este predador cresceu mais de 12 metros de comprimento. Este simula um indivíduo superdimensionado, mas a maioria das espécies que representa mais de 50% de amostra do Helocopria são conhecidas em Idarro e essas estavam nos 7 metros de comprimento. A biodiversidade das águas do Permiano era simplesmente espetacular. Você iria adorar mergulhar nos mares desse período. Um ecossistema cheio de corais lindos, fugas que floresceram, um cenário cheio de peixes, cefalópodes, crustáceos e amonitas. E aí